Vencer o coronavírus depende de todos nós. O que você precisa fazer nessa batalha? Ficar em casa e só sair em caso de emergência. Lavar sempre as mãos, limpar objetos de uso frequente e não compartilhar utensílios como talheres e bomba de tereré. Também é importante ter cuidado com as fake news. Não repasse informações que podem ser mentirosas. Caso apresente sintomas da COVID-19, permaneça isolado. Só procure o hospital se tiver dificuldade para respirar. Para mais informações, ligue 136 ou acesse coronavírus.ms.gov.br. Fazer a sua parte não é uma opção, é dever. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul